Olá pessoal, vou fazer, vou abordar agora nessa última aula a questão da improvisação no universo felonisco. Então como exemplo eu vou oferecer a música Feira de Mangá, uma música do Sivuca. É um bailão muito arretado, muito bom de tocar, muito gostoso, muito bom de tocar. Então essa música tem uma harmonia da parte A, que começa no acorde A menor, depois já para acorde de E com 7. Então o legal é a gente pesquisar, tentar cantar, cantarolar melodias em cada acorde, ideias melódicas. Mas então seja livre para tentar criar, tocar acordes e criar melodias. Por exemplo, vou cantar uma bem simples. Nesse acorde aqui, como é que essa melodia ficaria? Não fica bonita nesse acorde? Então a gente pode fazer. Então o lance da improvisação é que ela se baseia em uma ideia melódica que se repete nos seguintes acordes. Então quando a gente tem um acorde de A menor, a gente pode pegar essa mesma ideia e transpor para o acorde de E com 7. Como é que seria essa ideia desse acorde? Então, G, 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 G A melodia vai se basear nas canais de Lá menor Sabe como as canais de Lá menor usam as cordas soltas? A gente pode criar várias melodias Não existe melodia feia ou melodia bonita Existe aquela melodia que você cria e consegue colocar em cima do acorde Então a improvisação é bem livre de acordo com o que você quer Tanto é que nas aulas mais avançadas de improvisação A gente vê a improvisação usando melodias que o pessoal chama de outside De escalas que até estão fora de Lá menor Então por exemplo, essa melodia outside Eu estava com ela na minha cabeça Só que eu cantei ela e toquei ela Então ela pode ser uma melodia estranha Mas ela foi algo que eu planejei tocar Então é legal a gente planejar, desde que seja coisas bem simples Pode ser até uma nota Então vamos nos concentrar em criar melodias Um exemplo muito legal para a gente desenvolver os motivos Na hora de improvisar Seria começar a construir frases melódicas Um pouco mais elaboradas do que a anterior que eu mencionei É um processo gradual Em que a gente vai elaborando essas frases E vai percorrendo elas de acordo com a mudança de acorde Então a frase anterior A gente pode fazer Vou criar outro exemplo agora No refrão a gente pode pensar em melodias que variam de acordo com os acordes Aqui eu estava mais cima Canta um pouquinho mais Mas eu quero frisar para a gente sempre tentar fazer essas melodias com a mão posicionada Na mesma posição Para a gente condicionar a encontrar o maior número de notas possíveis Emotivos, melódicos Dentro de uma mesma posição É muito importante esse lance da posição da mão Então, voltando aqui para a escala de Lá menor nessa posição É isso aí Esse foi o motivo um pouquinho mais elaborado A gente vai praticando esses motivos Para colorir o máximo possível a música Criar melodias significa você ficar livre Para compor a melodia Quando você toca esse acorde Você escuta notas Que estão dentro da escala Que fazem a melodia Daqui a pouco a gente vai avançando A gente pode criar um motivo que seja assim Criar melodias E colocar esse tempo sempre dentro da rítmica O baião é uma rítmica muito boa para improvisação Criar melodias Criar melodias Criar melodias Mas vamos com calma E vamos aprendendo Esse passo a passo inicial da improvisação No violão Beleza? Vamos sempre estudar Manter a calma E estudar sempre Que a música é um grande remédio Para todos nós É isso aí Grande abraço Jean Charnot E fique com Deus Semana Chefe Semana E o Sempre